Música Já notei como isto ando e no fundo nada me espanta Rotinas já são diárias e os dias passam bem lentes Eu queria poder ter tudo aquilo que eu nunca tive Aliás eu já o tive mas claro foram outros tempos Coisa que não volta mais mas também não quero saber Se passou tinha que ser e eu tive mesmo que esquecer Deixar para trás, andar para a frente, ver de maneira diferente Ter mais juízo, pensar em mim e ser sempre inteligente Aprendi com os melhores mas para isso claro eu folhei Pisei o risco muitas vezes e muitas vezes eu tentei Fazer para andar bem mas lá no fundo era ao contrário E agora que eu cresci que grande figura de otário O que eu fiz eu não me nego sim fui um grande neque Mas foi isso que me fez ter força e não afundado tipo um prego Muitas vezes estive cego eu sei disso e admito Estive a risco sem pensar em nenhum passado nada bonito Já vi muitos aí para dentro à bala do movimento Também estive no mesmo assunto mas tive sorte parei a tempo Escapei disso troquei derrota à procura de uma vida nova Mas para o pobre é foda vá de esforço e nada renova Vejo coisas que não via faço coisas pior ainda Este mundo leva-me a isso esta vida anda fodido Eu queria poder ter tudo, poder controlar o mundo Antes em vidrar de sonhos é por isso que eu me afundo Vejo coisas que não via faço coisas pior ainda Este mundo leva-me a isso esta vida anda fodido Eu queria poder ter tudo, poder controlar o mundo Antes em vidrar de sonhos é por isso que eu me afundo Este mundo leva-me a isso, a letar que nem um louco Junto a troca traz troco para afastar o suco Vida de pobre desde novo e até hoje nada mudou Mas eu tenho feito para isso porque é que isto só piorou A vida sempre foi uma puta que me fez andar na luta Na corrida contra a prega e quase nunca com ajuda E claro que isto aqui me assusta e que me deixa desorientado Tudo me vai que ainda em cima e já estou a ficar cansado Vacilar não é para mim, se eu vacilo é no limite Vou fazendo pela life mas é sempre a minha machete Quando um gajo já está bem acaba por ir abaixo Há algo que foda tudo, não dá para estar no relaxo Ao menos onde eu moro e por aquilo que eu vi Tenho que dar o meu melhor para poder estar fixe aqui Trabalhar e dar-me o duro, virar um escravo da sociedade Trabalhar o dia todo e chegar a casa já bem tarde Com salário que mal chega para ter aquilo que eu quero Nem compensa o que trabalho, mas claro Eu ainda espero que esta porcaria mude e que possa conquistar o mundo Lá estou eu, vindrado em sonhos, vou acabar por ir ao fundo Vês coisas que não via, faço coisas pior ainda Este mundo leva-me a isso, esta vida anda fugida Eu queria poder ter tudo, poder controlar o mundo Antes eu me vidrado em sonhos, é por isso que eu me afundo Vês coisas que não via, faço coisas pior ainda Este mundo leva-me a isso, esta vida anda fugida Eu queria poder ter tudo, poder controlar o mundo Antes eu me vidrado em sonhos, é por isso que eu me afundo Vês coisas que não via, faço coisas pior ainda Este mundo leva-me a isso, esta vida anda fugida Eu queria poder ter tudo, poder controlar o mundo Antes eu me vidrado em sonhos, é por isso que eu me afundo Vês coisas que não via, faço coisas pior ainda Este mundo leva-me a isso, esta vida anda fodido Eu queria poder ter tudo, poder controlar o mundo Antes eu me virá de sonhos, é por isso que eu me afundo Obrigado